Então, minhas amigas, já que vocês queriam, né, olha, as florzinhas, chaveiro, né, os chaveirinhos, nós fazemos eles de várias cores com os pedacinhos de feltro que nós temos, né, nós, eu, se quiser também pode cortar no feltro novo, mas eu dou preferência de cortar as cores nos retalhos, que já tá usado, tipo assim, nós já cortamos os retalhos, né, a gente faz muito bichinho, então tem muitas sobras e a gente corta, tá? Hoje nós vamos fazer um chaveiro vermelho, porque sai muito, tanto a rosa, essas cores todas saem, né, gosto não se discute, então, eu já trabalhei muitos anos em loja de roupa, em loja de cosméticos, gosto não se discute, né, então temos para todos os gostos, as mais clarinhas, as mais escurinhas, as mais coloridas, né, então hoje nós vamos fazer com o vermelho, porque eu cortei ontem, anteontem, que eu tava aqui cortando os retalhos, né, como eu mostrei para vocês, um videozinho com os retalhos, e hoje nós vamos aproveitar, e nós contamos, eu acabei contando aqui, então nós vamos gastar, são doze, não são onze, são doze, porque essa do fundo aqui também a gente vai gastar uma, então nós vamos montar a florzinha hoje, eu vou falar rápido, porque nós vamos montar rápido, para poder não ficar muito comprido esse vídeo, porque nós não queremos vídeos muito longos, somente o das aves tem que ser longo, porque não dá, né, são cada detalhe, os chaveirinhos lindos, né, vamos deixar aqui no cantinho, é o seguinte, nós cortamos essa florzinha, essa vai ser a florzinha de fundo, aqui nós pegamos ela, a gente faz um pouquinho de cola aqui, e dobramos, um pouquinho de cola aqui, e dobramos de novo, agora nós vamos colar aqui, um pouquinho de cola aqui, e nós vamos colar aqui, nós vamos colar quatro, virada para lá e para cá, ó, vamos fazer, são doze, tá, doze cortes desse aqui, ó, doze cortes desse, todos o mesmo tamanho, eu, a primeira vez que eu fui fazer, eu vi um vídeo no YouTube, e no, no, primeiro eu vi foi no Pinterest, essa florzinha, aí depois eu fui caçar no YouTube, tem gente que faz lá também, só que eu, aí, eu fui fazer, e acabei colocando sem essa parte, e não ficou legal, tipo assim, fiz sem essa parte aqui, não ficou legal, aí eu vi outro, que tinha essa parte, aí eu fiz, achei que ficou legal, eu já fiz isso aqui costuradinho, não, eu fiz sem colocar cola, só na base da agulha, só costurando aqui, ó, dobrei aqui, dobrei aqui, e dei ponto, então eu fui unindo as partes, eu prefiro assim, que é mais rápido, mais prático, né, que para a gente vender, tem que ser uma coisa mais prática, que seja bem feita, bonita, não é porque foi feito de cola quente, que tá mal feita, não, tá, muito bonita, ó, ó, bonita, tá, dobrou, né, a gente vai colocar aqui, então nós vamos colocar quatro aqui, ó, viu, que a gente colocou uma por baixo, né, e nós vamos seguir o risco dela, com quatro dobradinho, ó, dobra ao meio, e dobra ao meio de novo, e a gente coloca a colinha aqui, não pode encher ela toda de cola, senão as pétalas não vão ficar repolhuda assim, né, se colar ela toda, ela não vai ficar repolhuda, a nossa intenção é deixar ela repolhuda, né, aqui, a de cima, a do meio, não é dobrada assim e assim, a do meio é dobrada assim, ó, coloquei uma cola aqui e a gente vai dobrar aqui, ó, agora aqui a gente coloca uma colinha e eu vou dar uma cortadinha aqui no fundo aqui, ó, só uma cortadinha, uma cortadinha aqui no fundo e um pouquinho de cola no fundo e coloca aqui, agora eu vou unir aqui, porque lá no fundo, ó, tá vendo, eu abro aqui, aqui, lá no fundo vai ter cola, então pra gente tá colando aqui, ó, no fundo aqui, ó, aqui, dá uma apertadinha, porque a cola que nós colocamos no fundo dessa aqui vai segurar tudo, ó, pronto, gente, nossa pétala tá pronta, mais rápido do que isso? quer uma coisa mais rápida, né, rápida, prática, pronto, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, aqui tem seis partes dessa, agora nós vamos fazer as florzinhas que são os miolinhos, né, nós vamos fazer essa daqui, esse miolinho, aqui a gente vai dobrar ao meio, viu, eu coloco um pouquinho de cola e nós vamos dobrar e ela, são duas, ó, eu coloco aqui e vamos colocar mais uma, mais uma, se quiser colocar só uma pode, tá, se quiser fazer isso aqui só com uma, só com essa aqui pode também, tá, não é regra de nada não, a gente não, a gente ensina, mas assim não obriga a regra de nada, então nós vamos colocar aqui e enrolar aqui, ó, e colocar a cola aqui e colocar a cola aqui, sem deixar aparecer a cola, ó, aqui, você sabe o que eu gosto de fazer? O nosso bonitinho aqui, o nosso amigo alfinete, que enquanto nós vamos colar as outras, ele vai unir, então ele vai ficar quietinho aqui e nós vamos pegar os outros, dobrar, enrolar, faço um tico de cola, sem ser na borda, que é pra não sujar, ó, pegamos outro, então aqui nessas três, a gente vai gastar seis pecinhas dessa, pra ele ficar bonitinho assim, se quiser deixar só uma, pode deixar só uma, mas eu prefiro com duas que ela fica mais bonitinha assim, toda cheinha, repolhuda, então a gente, eu gosto de colocar aqui a costura do lado de cá e eu gosto de colocar aqui, contrário, né, eu sempre coloco o contrário, ó, aqui, sem ser na borda, porque se pôr na borda, a cola vai ir pra fora, então não é nossa intenção deixar aparecendo cola, né, colocamos o alfinete, que ela vai colar, e nós vamos fazer a outra, você poderia fazer mais devagar, gente, eu tô com pressa, hoje eu tô com pressa, e nós vamos fazer pra ser prático, né, tudo pra ser prático, hoje eu tô querendo que seja prático, ó, colei aqui, então são dois, né, coloquei aqui e, ó, cola aqui e cola aqui, veja que eu não coloquei na beirada aqui, porque, ó, ó lá, ele vai pra beirada, ó, mesmo eu ter colocado pra dentro, ele vem pra beirada, então toma todo esse cuidado com cola, nós reservamos, e está quase pronto o nosso chaveiro, vou deixar esse no cantinho aqui, esse aqui nós vamos montar, ah, e eu vou fazer um negócio que eu sei que vocês estão querendo saber o que que é, como que é, que tamanho que é, isso aqui é fio encerado, ó, eu tenho ele no branco, eu tenho ele no preto, eu tenho ele no rosa, e tenho ele no vermelho, eu vou usar o vermelho na flor vermelha, mas eu poderia, olha, esse aqui eu usei o vermelho na flor rosa, eu usei o preto na flor amarela, poderia ter usado branco, poderia ter usado rosa, então, eu não tenho muita distinção assim não, coloquei o preto aqui, casou bacana, o preto e branco combina com todos, né, então eu vou colocar vermelho no vermelho, né, poderia ter que colocar, poderia colocar o branco, poderia, poderia colocar o preto, poderia colocar o rosa, não combina muito, mas poderia também, apesar de que vermelho com branco vira rosa, só que rosa não é muito combinado, tipo, apesar de colocar isso aqui vermelho, né, aí é assim, se atentem, se atentem, aqui, ó, esse tamanho aqui eu até peguei, eu até peguei a régua, pra gente tá vendo o tamanho aqui, ó, aqui, deu mais ou menos, uns dezessete centímetros, dois centímetros, só que tem amarração, então eu vou colocar vinte centímetros, só que aqui tem um, dois, três, quatro fios, só que na verdade, é quase que um fio, aqui nós vamos usar quase que um metro, né, então nós vamos usar oitenta centímetros, porque nós vamos dobrar, aqui, ó, eu vou usar trinta, sessenta, eu vou usar oitenta, oitenta centímetros, vou usar oitenta centímetros de fio, tá, eu cortei aqui, eu vou dobrar ao meio, e vou cortar aqui, e vou dobrar ao meio de novo, pronto, ficamos com quatro partes, que é uma parte da pedraria, e três florzinhas, tá, então, nós dobramos aqui, ficou vinte centímetros, e nós vamos colocar no chaveirinho, ah, eu deixei esses potinhos, vocês veem isso aqui, ó, potinho de maionese, gente, a minha mãe usa, minha mãe usa, lava e me dá, ó, pedraria, essa pedraria toda eu ganhei, então eu uso pra fazer os chaveiros, porque nós podemos colocar a cor que a gente quiser, né, a gente pode colocar a cor que quiser, ó, esse aqui tem uma pedraria preta aqui, então eu ganhei muita pedraria, eu tenho mais lá na caixinha também, olha, tô mostrando pra vocês o potinho, todas as utilidades, ó, eu guardo tudo assim, ó, minhas peças, porque são peças pequenininhas, né, então isso aqui tem tampa, e ajuda a guardar, eu compro essa parte aqui, que é mais barata, sem a correntinha, eu sempre compro sem a correntinha, eu compro pacote fechado, com mil unidades no mercado livre, ó, tem dois anos já que eu comprei, eu não gastei nem metade do pacote, e olha que eu uso muito, eu uso muito mesmo, aqui, ó, eu coloco aqui, dobrei ao meio, né, eu coloco aqui, e entra a fia, ó, eu coloco aqui, e pego por dentro, prontinho, pego aqui por dentro, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um nozinho, eu gosto de fazer isso, eu gosto de dar esse nozinho, e eu vou colocar aqui, é uma sépala, nós vamos usar quatro, nós vamos usar quatro, que é uma daqui de trás, ó, é uma daqui de trás, é a sépala, é uma daqui de trás, e três de cada florzinha, né, aqui, eu vou fazer aquele busuntado de cola bem gordo, e vou colocar esse nozinho aqui em cima, aqui, eu vou deixar mais ou menos um dedo, pra cima, dois dedos pra fora da flor, e eu vou colocar essa flor aqui, aqui, eu vou dar um pinguinho aqui, pra colar, e vou colar essa flor aqui em cima, tão difícil, gente, tão difícil, olha, o nosso chaveiro está nascendo, ó, não pode borrar, isso aqui eu vou limpar, eu espremi demais, eu vou dar uma limpada, pronto, evitar é melhor, né, mas dá pra limpar, aqui, nós vamos, são quatro, eu vou colocar a pedraria aqui, vou escolher aqui, ó, aqui já tem uma pedraria vermelha, já tem um vermelho, vou colocar umas quatro bolinhas, eu escolho um de cada, aqui, eu vou escolher no aleatório, colocar uma vermelhinha, uma pretinha, e uma transparente de novo, pronto, tá bom, aí eu gosto de colocar pérola, deixa eu ver se tem pérola, se tiver pérola aqui, não, acabou as pérola, vou colocar essa no lugar da preta, pronto, aqui, eu vou colocar essa pedraria aqui, uma transparente, gente, vocês colocam o que tiver em casa, isso aqui é o que eu tenho também, que eu ganhei, uma transparente, e uma vermelhinha, aqui você dá uns nozinhos, né, para ela não sair na beirada, são vários nozinhos, de três a quatro nozinhos, dependendo do buraquinho da sua bolinha, e tá bom, pronto, ó, pronto, agora nós vamos colocar a nossa cépala, aqui eu faço um piquezinho, coloco aqui, e aqui eu vou dar um nozinho, que eu gosto de dar um nozinho, que esse nozinho, ele parece que prende mais, quando a gente passa cola, ó, coloco o nozinho aqui, aqui eu faço uma quantidade de cola, e aqui eu vou tirar esse alfinete aqui, e aqui eu coloco aqui para cima, sem puxar, porque senão arranca a cordinha, então, bem devagarinho, né, ó, deixa ela no cantinho aqui, que ela vai secar, que essa cola, a gente colocou bastante, vai secar, então a gente dá mais, aqui no próximo, um cortezinho, não dá um pique muito grande não, um piquezinho, porque se você der um pique muito grande, essa cordinha vai sair, ó, um nozinho, cola nela, e, coloca, o nosso botão, de flor, e vamos colar aqui, ó, segura só um pouquinho, deixa aqui reservado, e vamos fazer a outra, aqui deixa eu apertar, não sai tampinha para lá, vamos ver a gente, um pouquinho, agora o próximo, e vamos colocar o outro, e então está, quase pronto o nosso chaveiro, prático, 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 com menos, de 20 minutos, menos de 20 minutos, eu estou falando aqui, a minha câmera está com 16 minutinhos, então a gente, pode saber, que ó, sem ter esse todo cuidado, de estar falando, está mostrando para vocês, 15 minutinhos, menos de 15 minutos, eu monto um, 10 minutos, eu monto um bichinho desse, então se você está com as peças todinhas prontas ali, sem ter que ficar gravando, e mostrando, né, igual eu estou fazendo, aqui, o meu, na minha câmera está 16 minutinhos, mas por quê? Porque eu estou filmando, e eu parei, para mostrar outras cores, parei para conversar com vocês, então o que? 10 minutinhos, vocês montam um chaveiro desse, e está pronto o nosso chaveiro, pronto, 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 lindo, maravilhoso, gente, eu vendi, tá, agora esses dias, dia das mães, vendi bastante dele, o pessoal está comprando dele, até para dar para as menininhas, as adolescentes, gostam bastante, isso aqui é um ótimo presente para as amigas, né, você ir para a casa da amiga, dar um presentinho para ela, né, então, esses aqui são os nossos chaveiros, feito com, feltro, beijo! beijo!